Hum, olha quem chegou aqui, será que tem coisa boa? Acho que tem, hein? Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui o Rodrigo Lopes. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar assistindo e acompanhando o meu trabalho aqui. Tenho aqui nessa embalagem da DHL dois smartphones, o OnePlus 7T e o OnePlus 7T Pro. Eu vou fazer o unboxing do 7T Pro e amanhã eu faço o do 7T pra vocês, tá bom? Eu queria antes de mais nada, antes de abrir a embalagem aqui, eu queria pedir um favor pra vocês. Cara, eu tenho vídeos aqui no canal que estão chegando a quase um milhão de visualizações, eu tenho vídeos com 300 mil, 400 mil, 200 mil, 150 mil visualizações e eu tenho 80 mil chegando agora, 80 mil inscritos aqui no canal. Galera, me ajudem a bater a minha meta de 100 mil inscritos até o final do ano. Por favor, se você não é inscrito, se inscreva no canal, cara. Me ajude a bater essa meta que pra mim vai ser algo incrível, maravilhoso e surpreendente. Você não sabe o quanto eu me esforço pra trazer essas novidades, não só financeiramente, aqui dentro tem mais de 8 mil reais de produtos aqui dentro, não só financeiramente, mas contatos, pessoas da China, DHL, pago taxa, pago um monte de coisa, enfim, pra chegar e poder mostrar aqui em primeira mão, poder ser o primeiro brasileiro, então vamos dar essa força, por favor, tá? Já sabem também, links pra vocês poderem comprar os smartphones vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, links também pra você participar da rifa, tanto do OnePlus 7T quanto do 7T Pro, vou deixar os dois links aqui embaixo pra vocês, beleza? Bora lá então abrir, que eu tô super ansioso pra conhecer a máquina aqui com vocês. Partiu! Tá na mão então galera, this is the OnePlus 7T Pro, aí a caixa bonita, diferente, estilo compridona, parece com a caixa do Oporreno até essa daqui, tá aqui ó, a logo da OnePlus, OnePlus, aqui nada, aqui o nome, OnePlus 7T Pro, aqui atrás as informações, 8 de RAM com 256, Raze Blue, que é aquele azul, é a única cor, a única versão que tá disponível pra poder comprar, inclusive os links vão estar aí também, por enquanto só essa versão, a não ser que seja o 7T, você vai ter a versão com 128GB e a opção do prata ou do azul, no caso do 7T Pro, só azul nessa versão aqui, e ele vem com esse lápis aqui, ah legal, pra você rasgar o plástico, já vem prontinho, precisa nem de estilete, nem de nada, show de bola, vamos tirar aqui, vambora, tá aí, caixa aberta, o que nós temos aqui, vamos verificar, aqui é aquela carta com bit que a gente já conhece, a OnePlus sempre manda isso, tá vendo? é uma carta de agradecimento do PitLol, do CEO e tal, beleza, aqui adesivos, show de bola também, pros fanáticos aí da marca, aqui certificado de garantia e manual, é o que vem aqui nesse pacotinho, aqui tá o smartphone, vamos deixar de lado aqui, nós temos a case, uma case de silicone, também que protege muito bem, a gente já dá pra ver que ela faz aquela curva por cima da tela, então isso aqui vai ficar legal no aparelho, aqui é a chavinha, ejetora, lembrando que esse smartphone não tem expansão de memória, tá? Aqui o cabo USB tipo C, também do padrão que a gente já conhece da OnePlus, e aqui o carregador Warp Charge 30T, esse carregador aqui, cara, ele é 23% mais rápido do que a versão anterior, no caso do OnePlus 7 Pro, esse aqui ele carrega numa potência de 30 watts, é um monstro, muito rápido, e o que vem na caixinha é somente isso, vamos limpar essa mesa aqui pra gente pegar o aparelho, aqui, vamos lá então pessoal, tá aqui o smartphone, essa daqui é a versão mais parruda, muita gente confunde, ah, mas cadê aquele da tampa de boeiro, né, já ficou, já pegou apelido de tampa de boeiro, é o OnePlus 7T, esse aqui é o 7T Pro, tá aí pra vocês, ó, belezinha, deixa eu retirar esse código de barra aqui, tá aqui galera então o smartphone, olha que coisa mais linda, esse azul, muito parecido com o OnePlus 7 Pro, que eu tô utilizando até pra gravar esse vídeo, é um pouquinho mais claro do que o OnePlus 7 Pro, mas a OnePlus acertou muito nesse azul, a galera gostou bastante, eles estão mantendo isso, o smartphone realmente é muito bonito. Aqui a gente já tem acesso às três câmeras, né, câmera tripla, sensor principal de 48 megapixels, Sony IMX586, com abertura f1.6, cara, isso aqui é muito, muito, muito top, com o zoom ótico de até 3x, tá bom? Na versão anterior, que é o 7 Pro, tem o zoom até 2x e a versão do OnePlus 7T também só tem o zoom ótico de 2x, esse aqui já traz 3x de zoom, ok? 8 megapixels na segunda câmera, com abertura f2.4, pra fazer telephotos, e a terceira câmera de 16 megapixels, que faz as fotos no formato ultra-wide, com abertura de 120 graus. E aqui na frente a câmera selfie, que é aquela câmera pop-up, a gente vai ligar o aparelho pra poder testar, é uma câmera de 16 megapixels, com sensor Sony IMX471, com abertura f2.0. Aqui enquanto ele liga, a gente já pode ver, ó, tela AMOLED é tela AMOLED, né, não tem jeito. Aqui ela tem formato Edge, né, você tem as bordas todas arredondadas, ele já vem com uma peliculazinha fininha aplicada, aqui na frente, na tela frontal, ele tem proteção Gorilla Glass 6, é uma tela de 6.67 polegadas, também no padrão 90 Hz, assim como era o OnePlus 7 Pro. Ela tem uma sensibilidade, uma fluidez muito melhor do que as versões anteriores, tá? A gente percebe isso na utilização. Aqui a gente vai selecionar o idioma, português, Brasil, tanto esse quanto os links que estão aí embaixo, tá? Você vai pegar ROM global, as pessoas ficam preocupadas, não precisa ter medo, tá? O que vai mudar é só o carregador, ao invés de vir nesse padrão, vai vir naquela tomadinha chinesa, aquela, dois paralelos, mas é o mesmo aparelho, todos os idiomas e todas as frequências, todas as bandas também, tá certo? Então, configurando ele aqui, conectando ele na internet, como eu tava falando de tela, né, essa tela é uma tela que tem uma densidade de 516 ppi, com proteção Gorilla Glass 6. A lateral dele é toda em alumínio, aqui é o botão de volume, mais e menos, aqui tem anteninha só, aqui embaixo também. Aqui a gente tem a gavetinha, ele é dual nano SIM card, não tem expansão de memória, aqui o microfone, entrada para carregamento e transferência de dados USB tipo C, alto-falante aqui para saída de som, aqui desse lado o botão power e aqui a chavinha, que a gente já conhece e quem utiliza gosta muito, que é o modo silencioso, aqui ó, para cima silencioso, vibrar ou então modo toque, tá certo? Só virando na chavinha aqui. E aqui em cima a câmera pop-up e o microfone redutor de ruídos. Essa nova versão aqui, que é o 7T Pro, traz uma bateria melhor, agora uma bateria de 4085 mAh, então vamos ver se realmente melhorou. A bateria do 7 Pro que tá gravando aqui agora é uma bateria boa, mas para o meu uso não tava segurando um dia não, tá? Deixa eu configurar aqui a senha para poder cadastrar a digital, vamos lá. Para mim não tava segurando um dia não, tá? Chegando aí 7, 8 horas da noite já morrendo pedindo carregador. Aqui ele passa esse tutorial aqui, como você realizar a navegação por gestos, tá? Eu gosto muito e utilizo no meu 7 Pro só a navegação por gestos. Eu acho que fica muito top. Tá aqui já então o aparelho todo configurado, já iniciou, vamos ver aqui o brilho de tela dele, ó, que tela bonita, cara. Olha isso, que espetáculo, hein? Que espetáculo. Processador mais atual, mais recente, Snapdragon 855 Plus, cara, conciliado aí com a GPU da Adreno 640. A GPU que não tá, né? Já tem umas duas ou três gerações que ela tá no 640 e não avança mais, mas é uma GPU também que roda tranquilamente tudo que você precisar aí, né? Esse smartphone aqui, ele vem com uma ROM muito, muito simples, olha aqui, ó, tá vendo? Pouquíssimos aplicativos instalados, nada além do básico, do essencial que você vai utilizar. Ele já traz aqui também, ó, Netflix. E a gente tem todos os aplicativos Google aqui. Vamos abrir aqui o YouTube pra gente fazer o teste de som. O som do Oneplay 7 Pro já era um som excelente, tá? Esse aqui também tá muito bom. Vou abrir aqui a tela. Ok. É uma tela realmente muito bonita, uma qualidade de som muito boa, tá vendo aqui, ó, som estéreo, tá? Som estéreo. Um som de muita qualidade, cara, muita qualidade. É um aparelho muito top, cara. Eu recomendo pra vocês, pra quem não tem ainda o Oneplus, nunca teve, eu indico, sabe? É um aparelho de uso pessoal, eu gosto muito. Agora, uma coisa importante, se você já tem o Oneplay 7 Pro e quer fazer o upgrade pra esse, ou pro 7T normal, eu já acho que talvez não valha a pena o investimento. Se você tá vindo de um aparelho mais inferior, uma linha mais abaixo, ok. Mas talvez trocar agora o aparelho só por conta do Snapdragon 855 Plus e aqui o zoom de 3X na foto, né? Um zoom ótico, né? De 3X. Você poder filmar com a grande angular, que ele tem aqui também essa opção. Ele tem 4K. Vamos mudar aqui, ó, pra 1080p, tá vendo? Aí ele filma aqui com a grande angular aberta também. Talvez, sei lá, na minha opinião, eu acho que não vale a pena a gente trocar por isso. Ele tem também o formato de foto macro, né? Que você dá aquele, aplica o zoom. E aí quando você chega perto, ó, deixa eu botar a caixa aqui, aqui, cadê? Ativar o modo macro. Tá vendo? Super macro. Aí você pode aproximar que ele não vai distorcer, cara. Não vai distorcer. Vou até fazer uma foto aqui pra gente poder... Só que o modo super macro, ele só dá um zoom de 2X, tá? Então, pra ter aí uma bateria um pouco melhor, pra ter aí uma câmera que a princípio é uma câmera igual, tá gente? Igual. Os testes que eu vi, vários youtubers realizando, quem já teve o aparelho aí. Aqui ele já tem uma atualização pra fazer, tá vendo? Ele já traz o Android 10 também, isso já é legal. Mas o OnePlus 7 Pro também já tem essa atualização pro Android 10 disponível. Então, isso vai estar tranquilamente pra qualquer um poder acessar. Aqui vamos verificar sobre o dispositivo. Tá aí, ó. Ele já vem com o Android 10 já instalado. Versão 10.0 Oxygen OS. 8 de RAM com 256. Aqui na câmera eu vou abrir esse selfie aqui pra vocês poderem ver. Também, mesma posição, mesmo esqueminha, tudo igual. Ele manda esse flashzinho de LED aqui, bem bacana também. Não tem, na verdade, diferença nenhuma aqui não. Agora, como nem tudo são flores, né? Eu vou fazer as fotos aqui pra poder mostrar, mas falando de alguns pontos negativos, né? Um smartphone desse preço, dessa qualidade, desse padrão, ele não traz entrada P2 pra fone de ouvido, que muita gente não abre mão nunca de ter entrada P2. Eu acho válido também atender ao público, né? Como a OnePlus fala, que atende a comunidade toda. Eu tenho certeza que a comunidade apoia direto a inclusão aqui da entrada P2 3.6mm. Então, esse smartphone não traz entrada P2. Não tem carregamento wireless, que é uma coisa também que já tá se tornando inaceitável pra smartphones tops de linha. E não tem também nenhum tipo de certificação IP67, IP68. A gente sabe que ele resiste. Eu até já fiz vídeos com ele aqui, não com ele, mas com as versões anteriores, mergulhando numa bacia d'água, molhando, beleza? Funciona de boa até hoje. Só que a fábrica não garante isso, né? Pra evitar problemas e prejuízos e processos, esse tipo de coisa. Então, tá na hora, já passou da hora da OnePlus oferecer oficialmente uma certificação pra esses aparelhos que já deixaram de ser intermediários há muito tempo. Aqui vamos testar agora rapidinho aqui a case dele, pra gente ver como é que é o nível de proteção. E de beleza também, né? Não tira a beleza do aparelho, continua lindo. Aqui ela protege realmente as lentes, né? Das câmeras. E essas laterais delas são bem reforçadas. Então, é uma case muito boa, uma case de extrema qualidade. Vai proteger tranquilamente seu aparelho. Aqui em cima também, ela protege, mas por ser uma tela Edge, eu não sei, vamos colocar aqui. É, tá vendo? Ela pega as beiradinhas aqui de cima, tá? E aqui nas laterais. Mas não pega a tela, não arranha a tela. Isso é muito bom. Bom, pessoal, aqui no teste de Antutu, 487 mil pontos. Uma pontuação muito, muito top, cara. Muito top. Vamos testar aqui o desbloqueio de digital e o desbloqueio facial. Bem rápido, o desbloqueio de digital, de novo aqui. Vamos travar ele. Encostou na tela, ele acende. Olha essa tela, coisa linda, hein? Esse papel de parede. Muito, muito rápido, muito preciso, sem maiores complicações. Agora vamos ver aqui o desbloqueio facial. Também, mesma coisa. Bem rápido, bem eficaz, tá vendo? Muito, muito top. Vamos acessar aqui as fotos que eu realizei, tá vendo? Todas as fotos aqui. Essa aqui foi a primeira que eu fiz aqui durante o unboxing, no modo macro. Essa aqui também, no modo super macro, né? Não é o macro, é super macro. Aqui a gente joga para o lado. Aqui a foto já normal, na resolução aqui de 48 megapixels, ele já automaticamente desfoca o fundo ali. Isso aqui não foi com fundo desfocado, tá? E essa aqui agora com fundo desfocado. Olha como é que ela é parecida. Tirei até outra aqui, só escureci um pouquinho mais ali o fundo, com fundo desfocado. Mas o recorte dele é muito bom e a qualidade também, excelente. A gente não tem o que reclamar, não. Aqui a grande angular, ok? 0.6x, cobertura de 120 graus. E aqui com o zoom de 3x, zoom ótico de 3x aplicado. Aqui em cima da minha mesa, tirando essa foto aqui, ok? Vamos passar para o lado. Aqui uma foto normal, que eu sempre faço na minha janela aqui. Também padrão. Aqui com a grande angular aberta, 120 graus. Olha a amplitude dela como é que aumenta bastante, né? Da foto. Aqui com o zoom de 3x, que é o zoom ótico dele. Olha a qualidade da foto que ele faz. Com o zoom de 3x, o senhorzinho passando ali. A foto fica linda, cara. Qualidade impressionante. E agora aqui com o zoom digital de 10x. Olha lá, o senhorzinho já atravessando a rua, já passou. Zoom de 10x aplicado. Também muito top. Agora a câmera frontal. Aqui eu tirei contra a luz, né? No fundo, na minha janela. O branco ele estourou bem aqui. É porque aqui dentro do quarto, onde eu estou gravando, está escuro. E lá fora está dia. Então, estourou bem aqui o fundo. Mas tem uma riqueza de detalhes muito grande. Olha como é que minha testa está enrugada. Parece até com o efeito da Gcam isso. Olha como é que está marcada. Aqui agora com o fundo desfocado, estourou mais ainda. Lá atrás ficou tudo, tudo branco. Não dá para ver nada, né? Mas o recorte está muito bem feito. Tranquilo também. E aqui os detalhes também. A riqueza de detalhes da foto é muito grande. E aqui agora, né? Da janela para dentro. Do lado contrário. Fundo desfocado. Aqui ele deu uma perdidinha. Você pode ver que, está vendo? Ele deu uma embaçada aqui. Desse lado aqui também, está vendo? Ele se perdeu aqui. Pegou as listinhas aqui. Mas às vezes isso tem sido também tremer na hora de tirar a foto. Mas a riqueza de detalhes é muito grande também. E aqui é normal. 16 megapixels. Está aí também a riqueza de detalhes enorme. Então, aqui foram as fotos. Quanto ao sistema aqui, já falei para vocês. É um Android puro. Não tenho o que falar. Eu gosto muito da OxygenOS. Que é a interface aqui da OnePlus. Gosto demais dela. E não tem o que reclamar. Ela é muito bem fluida. Muito boa de utilizar. Você se sente muito confortável utilizando ela. Eu gosto bastante. Particularmente, eu curto muito. Olha aqui. Para vocês terem uma ideia. Olha a qualidade dessa tela. Olha o brilho. Olha a riqueza de cores, cara. Vou botar para vocês aqui. O aparelho é lindo. O aparelho é lindo. Não tem o que falar, não. Tirando esses detalhes que eu falei. Da entrada P2. Da certificação. E também do carregamento wireless. O aparelho. Só falta isso realmente para ele ser perfeito. O aparelho é lindo. Esse sensorzinho preto aqui do lado. Eu acredito que seja o sensor TOF dele. Não sei. Não encontrei essa informação também. Mas o smartphone não tem nenhum tipo de detalhe em acabamento. O smartphone é lindo. E uma máquina, né? Mas foi isso. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like aí no vídeo. Não esqueçam, cara. Como eu falei no início. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Me ajude a bater minha meta de 100 mil até o final do ano. Beleza? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!